Perfeito, então vamos começar aqui com a Braskem. A Braskem é outro papel que está dentro desse índice aqui, o índice de materiais básicos que está muito bom, forte e vem subindo, no ano vem subindo. Olha só, se a gente tivesse colocado dinheiro aqui no IMAT11, por exemplo, que é o ETF, nós estaríamos em terreno positivo. Então isso é responsabilidade também da Braskem, que esse ano está subindo nada mais do que 170%. Esse papel está muito, muito forte, gente. Então é um papel que a gente está sempre de olho, sim. E Braskem, na quinta-feira, deixou um belíssimo sinal. Tivemos um pivô de alta aqui, marcado, acionado já na sexta-feira. Sinal parecido com o da Gerdau, que a gente entrou. Eu gosto de optar por algum papel dentro de algum índice, de algum setor, então optei por Gerdau, mas Braskem também era uma possibilidade muito legal. E a compra foi lá no 57,95. Esse papel está apontando para altas. Gráfico semanal, lindo. Temos uma barra de ignição aqui. Cara, tem tudo para Braskem superar o 71 e continuar subindo. Então assim, daqui para frente, correções em Braskem tendem a ser oportunidades de compra. É claro que comprar agora eu não acho uma boa. O papel está esticado, certo? Olha aqui, eu uso esse indicador para saber se o papel está esticado ou não. Se ele estiver acima dos 30, é porque está esticado. E ele está bem acima dos 30, o que reforça o fato de que não é o melhor momento agora para comprar. Pelo menos não para um prazo mais curto. Ok? Indo agora aqui para a Petrobras, outro papel. A gente está falando de papéis que geraram sinais muito legais na semana passada. Olha só, a Petrobras conseguiu romper o patamar de R$27,00, que segurou o papel por muito tempo. Pode estar bem o gráfico? Olha aqui, nós tivemos esse patamar dos R$27,00 sendo testado em 2019 e o papel caiu. Em 2020, o papel caiu. E agora em 2021, de novo, tivemos uma correção, uma correção mais curta. Mas conseguimos romper, finalmente, compradores romperam. R$27,00, dois anos e meio sendo segurados nesse patamar. E a compra foi gerada aqui na superação de quinta-feira nos R$28,50. Está pertinho ainda, se o trader aceitar pagar um pouco mais caro. Para mim, está dentro. Está dentro ainda. Subiu só um pouco. O potencial de alta da Petro ainda é muito grande. Frente a esses 2% que escapou do ponto de entrada. Então, ainda segue. Válido. E o stop está abaixo dessa mínima. Coloque o stop aqui. Se a operação falhar, R$26,19, eu entendo que é o gatilho de saída, porque ali falhou. Ok? Se a gente for para a PetroRio, a gente vê que não está tão bonito quanto a Petrobras. PetroRio está em tendência de baixa no gráfico diário. A média maior de 21 está apontada para baixo. Está certo que a média maior de 200 está apontada para cima. Então, nós temos as duas médias aqui nos dando direções opostas. Por fato, a média mais longa é que tem maior inércia, mais 500. Então, vale a pena a gente olhar para ela. Só que, de qualquer maneira, o papel fechou abaixo dos R$21. E esse fechamento prejudica a tendência de alta da PetroRio no curto prazo. Semanal também ficou bagunçado. Então, eu daria uma segurada aqui na PetroRio. Petro está melhor. 3R, gente. Tendência de baixa, repicando. Há poucas semanas, rompeu o retângulo. Esse grande retângulo aqui. Até a resposta dos compradores está sendo boa. Só está naquele estudo, quando os dois lutadores... Estão em cima do octógrafo e estão se estudando. Ninguém sabe se vão baixar a guarda, o que vai acontecer. Então, por enquanto, eu fico só olhando para esse papel. Também entendo que a Petrobras está infinitamente melhor. E a Enalta também bagunçada. No caso da Enalta, eu esperaria ela fechar acima dos R$15,40. Para daí pensar em tomar alguma decisão na compra. Os R$15,40 da Enalta equivalem aproximadamente aos R$27 da Petro. E aqui está longe ainda de acontecer. Então, se tem um papel, gente, está aqui. Petrobras. Petrobras